É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca, nunca, vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Os manifestantes derrubam as barricadas aqui de proteção do Palácio do Planalto, a polícia reage com um spray de pimenta. Os manifestantes partem para cima dos policiais com pedaços de pau, de canos e pedras. E continua voando ainda, pedaço de pau e a polícia reage do outro lado com arma de choque. Quando a situação parecia ficar tranquila, um novo confronto tem início. Pelo menos dois policiais já estão feridos aqui no meio dessa confusão. A gente pode perceber que foram atendidos pela enfermaria do Palácio do Planalto e levados ao hospital. Manifestantes também se machucaram. Como a gente pode ver aqui, o atendimento sendo feito nesse momento. Desplanada dos ministérios, infelizmente depredação quase que total de quatro ministérios. Invadiram o Ministério da Cultura, Agricultura. Um deles está pegando fogo. Jogaram o Brasil nesses últimos tempos. Tanta bandalheira, tanta roubalheira, tanta disfarçatez. E de repente parece que a coisa vai aderdar.